Fala pessoal, aqui é o André que tá falando, tô trazendo esse vídeo aqui pra mostrar a vocês, dar a vocês os 4 códigos para skins gratuitas dos personagens do Dead Body Light Nesse caso aqui a gente vai ter uma camisa com a estampa do Meet Your Make, o novo jogo da Behavior, para todos os personagens mediante a 4 códigos secretos que eles liberaram hoje E se você logar nos dois jogos no mesmo console ou no PC, na sua conta no caso, você vai ter direito a 3 armas para os Killers e mais uma skin exclusiva para a Mega Eu vou mostrar a vocês agora aqui quais são os códigos e quais são as skins, vamos lá Aqui eu tô logando a primeira vez depois de ter logado no Meet Your Make, vocês estão vendo que tá aparecendo as armas ali, são as 3 armas para os Killers E a skin completa para a Mega com as 3 peças completas, né Assim que você loga no jogo e loga no Dead Body Light, você vai ganhá-las instantaneamente Agora eu vou pra loja, né, e colocar os 4 códigos que eu vou falar pra vocês aqui Que você vai ganhar uma skin, uma blusa, né, pra cada survival do jogo Não sei se são todos, mas se eu não me engano são todos Vamos lá, o primeiro código É o Match Your Maker Não sei se vai aparecer na tela Apareceu ali, Match Your Maker Eu vou colocar um texto pra ficar mais fácil Aí tá ganhando todas as skins Pra um grupo de Personagens Específicos, né Você vê que eles não foram todos, foram se não me engano 5 Agora o segundo código É porque quando tá digitando não aparece na tela Fica a tela, é, só vai aparecer no final É o HRV Fan Club Eu vou botar o texto na tela pra facilitar HRV Fan Club Esse é o segundo código Agora o terceiro código Esperar digitar É Not a Trap Not a Trap Terceiro código Aí tá popando aí Das skins pros personagens E agora o quarto e último Quarto e último código Se eu tinha colocado errado Não é Honorary Honorary Eu coloquei errado É Honorary Custodian Com R Vou digitar novamente Agora vai Honorary Custodian Esse é o quarto e último código Você vê que tá aparecendo aí As skins pro restante dos personagens Eu não sei se são pra todos Mas ou quase todos Os Os originais, né Obviamente Acho que são todos os originais Agora vamos ver como é que ficou aqui no personagem Tá o Ace aí Vou colocar nele Só pra gente ver como é que fica Tá aí É Build and Protect É o mesmo nome pra todos É basicamente uma blusa Parte de cima Com uma skin aí Com Com esses quadradinhos aí Né Com a temática Meet Your Make Que é o novo jogo da Behavior Qualidade muito duvidosa Por sinal Eu testei ele Eu achei sinceramente bem ruim Um load Impraticável Agora vamos ver a skin da Meg Só pra gente ver Vamos ver a blusa dela Que é a mesma Só muda o personagem É Build and Protect É uma blusa com essa Com essa estampa, né E agora A outfit completa dela Que essa sim é legal Que é essa Pentecath Suit Né Uma skin Futurística Futurística dela, né Muito legal Gostei E por último Vamos ver As armas dos Killers As armas dos Killers Do Trapper, né Com os contemplados São contemplados É Trapper, Race e Hunters A do Trapper É o facão dele Com a temática Meio futurística Também Crunching Blade Legalzinha Gostei Aprovada Vou até usá-la Gostei Não é melhor Não é melhor do que a arma de doce Do evento passado Do outro evento de Halloween Não, mas Mas É legal Agora vamos ver A Durate A Durate A Durate A Durate eu achei muito legal Também Biomechanical Spine É bem diferente Das outras armas dele Já é minha arma preferida dele Provavelmente eu vou usar só ela Provavelmente eu vou usar só ela agora Muito legal Quadradona Bem diferente Biomechanical Spine Ela tinha que ter umas luzinhas Uma coisa assim A mais, né Mas tudo bem E por último A da Hunters Que é o machado Também Com essa temática futurística Esse aqui é o de Natal É o Tutte X Tipo assim Também um machado Esse é o seu mais sem gracinha Mas é legal também Um machado futurista Aí Com os ledzinhos E tal Legal Gostei Mas é isso aí galera Espero ter ajudado Se te ajudou aí Dá uma curtida aí Dá um like aí Se inscreve Fui Valeu